Outra etapa importante na construção do projeto de pesquisa diz respeito à revisão da literatura. Ou seja, a partir de que você vai construir o seu projeto de pesquisa? Com que embasamento, qual o embasamento que você vai utilizar para as suas argumentações, para as suas conclusões? A revisão da literatura diz respeito ao referencial teórico que vai dar sustentação às ideias que você vai desenvolver em seu projeto. Na revisão da literatura, você aborda questões que serão necessárias à discussão posterior, com base em assuntos que vão ser revisitados por você, assuntos esses que já foram discutidos, analisados por outros autores. Nessa etapa de revisão da literatura, são apresentados alguns conceitos fundamentais e também reflexões teóricas sobre o tema que você escolheu. E também como foram remanejadas ou correlacionadas essas reflexões, para a partir dela você construir as suas conclusões, as suas contribuições que serão feitas por meio da pesquisa que você está realizando. Essa etapa promove o diálogo entre o que já foi elaborado sobre o tema e mostrando, comparando, analisando o que outros autores já falaram sobre o tema, outras teorias, outros pesquisadores. E para isso você pode buscar como referencial teórico, tanto autores atuais como autores antigos. Pode buscar em livros, em revistas, em sites da internet, textos nacionais, internacionais, etc. Você tem que lembrar, nessa etapa, que você tem que evitar a cópia ou transcrição de citações. Para isso, você tem que lembrar de referenciar os autores que você utilizar. Sobre isso, nós temos um texto muito interessante que fala sobre esse referenciar a informação, que é um item muito importante para que a sua pesquisa tenha credibilidade, e não seja uma simples cópia de informações que foram usadas de outros autores. Essa revisão da literatura é uma parte da pesquisa em que é preciso você ter atenção a técnicas e estratégias de estudo para construir este arcabouço teórico que você vai utilizar. Por quê? Porque para elaborar o texto de revisão de uma literatura, você, certamente, já deve ter feito várias leituras de textos, leituras de obras, de citações de autores que falam sobre um determinado assunto, assunto esse que você escolheu em sua pesquisa. Então, para que você tenha arquivado essas informações, arquivadas essas informações para a futura utilização em sua pesquisa, o ideal é que você faça um fichamento dessas leituras, que você organize essas informações, pois, a partir desse fichamento, você pode ter acesso a essas informações para utilização posterior. E esse fichamento, ele pode acontecer, essa sistematização da leitura, ela pode acontecer na forma de construções de textos que visam ajudá-lo a organizar essas informações. Por exemplo, você pode trabalhar com essas informações utilizando algumas estratégias de estudo que são muito conhecidas na organização de informações que você obtém na leitura de textos de autores variados. O objetivo seu é organizar essas informações para que você possa utilizá-las posteriormente, para que esses conhecimentos possam ser utilizados para a fundamentação da sua pesquisa. Quais são essas estratégias de estudo, de sistematização de leitura? Nós temos o fichamento, nós temos o resumo, a resenha e o mapa conceitual. O mapa conceitual, vocês já sabem do que se trata, já tem visível aí na nossa sala, que é o nosso mapa conceitual interativo. Nesse aí que você navega para conhecer, estudar sobre os conteúdos relacionados à nossa disciplina. Então, para que a gente veja sobre cada uma dessas estratégias, eu vou conversar com vocês um pouquinho agora sobre cada uma delas. Então, vejamos sobre como fazer a sistematização das leituras que você faz. Ler significa conhecer, interpretar, decifrar, ou seja, você fazer seu o conhecimento que foi pesquisado, adquirido por outros. A maioria dos conhecimentos, grande parte dos conhecimentos, ela é obtida através da leitura. E isso possibilita não só a ampliação e também o aprofundamento desse saber em um campo específico, cultural, científico, ou em um campo geral. Então, vamos pensar. Como você deve fazer para ler um texto? Como ler um texto? Existem etapas que são importantes de serem, que você tem que ter atenção, com as quais você tem que ter atenção. Então, como você deve ler um texto? Primeiro lugar, ao ler um texto, uma obra, um livro, um artigo, uma monografia, inicialmente você tem que identificar o tema do texto. O texto, ele está trazendo informações sobre qual o tema principal. A segunda é você pensar numa síntese desse texto, elaborar uma síntese, ou, em linhas gerais, qual é a informação sobre a qual o autor se atende. Uma terceira é você organizar as próprias ideias que você tem em relação aos elementos relevantes do texto. Ou seja, em relação ao tema, em relação ao que o autor trouxe como informação, o que você pensa sobre aquilo ali. quais são os pontos que você considera que você pode aprofundar em sua pesquisa, que você pode utilizar para fundamentar as conclusões a que você quer chegar, as suas reflexões sobre o assunto. Um outro é você estabelecer relações entre os elementos que são relevantes. e entre esses elementos, com informações que você tenha de outras leituras que você fez, de outros autores. Também é importante que você, ao ler um determinado texto, seja ele qual for, que você faça uma interpretação dos dados e fatos que são apresentados. Que você faça uma análise crítica em relação ao que você tem diante de você, como um conhecimento construído por outrem. Então, com base nisso, você vai elaborar hipóteses, vai levantar hipóteses, explicações para fundamentar a análise que você fez daquele texto. Ou seja, é o que você pensa sobre o assunto que foi analisado por outro. O qual a sua reflexão sobre aquilo ali. Em relação à análise de um texto, existem algumas dimensões relacionadas a uma análise que deve ser feita de um texto. Uma dimensão está relacionada à delimitação de uma unidade de leitura. Ou seja, quando você faz uma sistematização de um texto, tem alguns pontos que são importantes. O primeiro ponto importante é você indicar qual é a unidade de estudo a ser analisada. Então, inicialmente, é importante que você destaque qual é a obra, qual a delimitação, qual a unidade de estudo. E para isso, é importante que você indique usando normas da BNT, com indicação de autor, obra, edição, ano, por quê? Quando você fizer referência àquela obra, ou algum assunto que ele trata num determinado capítulo, num determinado parágrafo, que você possa utilizar como citação direta do autor, você tenha certeza da página indicada para possível consulta posterior. Uma outra dimensão é a análise textual. É importante que você diga como o texto foi organizado, se é um texto, capítulo de um livro, se é um artigo, se é uma monografia. Uma outra dimensão que é importante é em relação à análise temática. É você destacar qual a mensagem principal deixada pelo autor, ou seja, qual o tema que ele desenvolve, com que objetivo, a que conclusão ele chega. e depois a análise interpretativa, que diz respeito à sua interpretação em relação à mensagem deixada pelo autor. Em relação à pesquisa que você quer fazer, qual é a sua interpretação sobre as informações que o autor traz relacionadas àquele assunto. Um outro ponto que também é muito importante é você perceber durante a leitura a problematização suscitada pelo autor, que é o levantamento de questões de ordem prática em relação a esse tema, ou seja, como esse tema está relacionado às suas leituras, à sua experiência profissional, pessoal, os seus conhecimentos sobre o assunto. e, no final, a síntese pessoal, que é a construção do seu texto, do conhecimento que você adquiriu na leitura daquele texto em relação ao que você leu. Você faz uma síntese do texto utilizando as suas próprias palavras. Um outro tipo de texto que muito nos ajuda na hora da sistematização dessa leitura é fazer o resumo. Em relação a esse resumo, gostaria de conversar com vocês um pouquinho mais sobre alguns tópicos que são importantes e que muitas vezes eu observo que nos atrapalham o andamento de uma pesquisa científica. Um deles é fazer o resumo, fazer uma resenha sobre determinado assunto. Mas não vamos conversar primeiramente sobre o que é o resumo. O que seria um resumo? O resumo é uma exposição abreviada de um acontecimento. Seja ele uma obra literária ou uma obra artística. Ou seja, o ato de resumir é você fazer uma síntese de um determinado assunto. Essa síntese pode ser feita textual ou na forma de um fichamento de um sumário. então fazer um resumo significa apresentar um conteúdo de forma sintética no qual são destacadas as informações essenciais da obra que você está pesquisando. Seja o que você está lendo, um livro, um artigo, uma peça teatral. É importante lembrar aqui que você pode encontrar a palavra sinopse relacionada a resumo. Então o que é sinopse? É quando o resumo se refere a uma obra completa. Quando esse resumo está relacionado a uma obra completa esse resumo recebe o nome de sinopse. Então surge o seguinte questionamento afinal de contas fazer um resumo é fácil ou não? Geralmente as dificuldades que acontecem diante do objetivo de resumir um texto elas dizem respeito a você destacar o que é uma ideia principal o que é um detalhe o que é uma ideia essencial o que é uma informação essencial principal e o que é uma informação adicional. E essa dificuldade ela pode acontecer devido a dois fatores principais. Um fator é devido a personalidade do estudante ao tipo de personalidade do estudante a outra diz respeito a dificuldades inerentes ao próprio texto. Então vejamos um pouquinho sobre cada uma. quando se fala em dificuldades relacionadas à personalidade do estudante você pode pensar mas como isso acontece? Será que devido a minha personalidade eu tenho dificuldade em fazer um resumo? Então veja lá que interessante alguns psicólogos eles destacaram em estudos sobre estilos cognitivos de leitores que existem dois tipos gerais de estilo cognitivo que são os niveladores e os aguçadores. os niveladores são aqueles indivíduos que tem facilidade em ver semelhança entre informações entre coisas daí eles conseguem sistematizar e distribuir itens em grupos comuns eles tendo uma visão geral eles conseguem perceber as semelhanças e aí conseguem resumir essas ideias em ideias principais mas existe aquele estilo cognitivo que os psicólogos denominaram de aguçadores eles têm mais facilidade em perceber as diferenças entre as coisas em perceber o que há de diferente entre as informações e daí certamente ele vai ter dificuldade em juntar todas essas diferenças em uma ideia principal isso não quer dizer que você tenha que aceitar e ser dessa forma por quê? porque é algo que você vai trabalhar em você com a prática com a experiência com a técnica e o método na elaboração de um resumo com o fazer o resumo você desenvolver em você essa habilidade tem ainda aquele aquele indivíduo que se sente ansioso e tem muita dúvida na hora de decidir entre o que é fundamental no texto o que é integrante ou então o que é acessório então ele transcreve tudo do original o que é algo que deve ser evitado porque você tem que referenciar o que você utilizar de outros autores e você tem que dizer com as suas palavras a informação transmitir com suas próprias palavras todas as informações que você encontrou o conhecimento que você construiu na leitura de outros autores em relação as dificuldades na estruturação do texto elas podem ocorrer devido ao seguinte você não compreende qual é o conteúdo do texto você pode não compreender o estilo do autor você pode não entender a forma como ele estrutura o texto então essas duas informações essas duas dificuldades elas tem que ser percebidas por você para que você possa superá-las esse estudante que tem que se sente inseguro diante do que selecionar como importante ou não ele diante dessa dúvida se isso é importante ou não ele transcreve tudo ou então porque ele não entendeu ou então ele vai omitir tudo que ele não entendeu então ele vai ser ele vai fazer um resumo que às vezes é maior do que o texto ou ele vai omitir partes que são importantes e que ele deixou como se não fossem relevantes então fazer um resumo requer habilidade de leitura e habilidade de interpretação a interpretação ela se torna mais fácil a partir do momento em que você compreende a estrutura de um parágrafo do texto então quais são as etapas para compreender as informações para elaborar um resumo então vejam lá o primeiro passo é você encontrar a ideia principal a ideia tópico do texto e o segundo passo é você eliminar aquilo que não seja essencial a essa compreensão explicações exemplos comentários não são essenciais à informação são adicionais eles acrescentam algo a mais você tem que prestar atenção no seguinte o resumo ele deve reproduzir o conteúdo e não a ordem e divisão ou seja você não tem que resumir cada parágrafo isoladamente você tem que fazer um resumo das ideias gerais a partir do próprio texto do que você da informação que foi transmitida pelo autor o melhor a fazer é você determinar qual o propósito dessa seleção que você faz daí você vai esquematizando os tópicos principais e depois você resume cada um deles ou seja faz o fichamento das ideias principais definidas pelo autor apresentadas pelo autor e depois você desenvolve um texto unindo todas as ideias principais então dessa forma você vai ter um texto original feito com as suas próprias palavras sem fugir da informação que foi apresentada pelo autor fazer um resumo não é algo tão fácil não é algo tão difícil também é uma habilidade que você pode aprender por meio da prática que você aprende e pratica e mais e mais você tem a facilidade de desenvolver esse tipo de estratégia de sistematização de leitura existem algumas indicações a respeito de como fazer um resumo e que podem muito facilitar a elaboração são alguns passos que são recomendados então vejamos algumas sugestões que você pode utilizar quando você tiver que fazer o resumo de um texto inicialmente você tem que ler o texto inteiro ininterruptamente você leia pensando no seguinte de que trata o texto eu preciso ter conhecimento de alguma informação prévia sobre esse assunto para que eu possa entendê-lo então primeiro faça a leitura do texto completo tente entender a informação que foi transmitida se tiver alguma dúvida destaque coloque algum sinal sobre o parágrafo que você teve dúvida para depois numa segunda leitura você parar para entender do que se trata então faça uma leitura de todo o texto para saber em linhas gerais a estrutura qual a informação principal do texto segunda etapa releia o texto e tente compreender melhor o significado das palavras alguma palavra difícil que você desconheça alguma palavra que você tenha dúvida algum conceito que você precise retomar se precisar recorra ao dicionário tente identificar o sentido das palavras o sentido das frases mais complexas alguns autores eles requerem uma análise mais aprofundada de certos termos que são termos técnicos específicos ou da área da área relacionada ao tema que ele está desenvolvendo ou então de uma área técnica se você quiser você pode fazer um glossário daquele texto com informações importantes sobre conceitos sobre termos que o autor utiliza depois uma terceira um terceiro passo é tente fazer uma segmentação do texto agrupando ideias ideias que tenham correlação numa unidade de sentido se o texto for pequeno você pode dividir em parágrafos se você quiser se o texto ele for um pouquinho maior você pode adotar um outro critério por exemplo subtítulos se você quiser pense na forma de um sumário de um sumário quando você consegue imaginar aquela informação na forma de um sumário com as ideias principais depois com base neste sumário você constrói a informação porque você já registrou você já apreendeu as informações principais depois você pode assinar lá a ideia básica de cada parágrafo se você quiser sublinhando grifando certos trechos e depois que você fizer isso você pode construir com as suas palavras a ideia que foi transmitida nessa informação e para finalizar você redige o seu resumo utilizando as suas próprias palavras você tem que ter atenção para você condensar as informações encadeando uma progressão de informações tem que ser ideia seguindo a progressão de ideias mostrada pelo autor você tem que estabelecer correlação entre elas não pode ser um texto como a gente costuma chamar de colcha de retalhos tem que ser um texto que mostra o encadeamento lógico entre as informações uma outra estratégia de leitura seria a resenha fazer o resenho o que é fazer uma resenha o que é resenhar resenhar é relatar as propriedades de algo é enumerar cuidadosamente os aspectos relevantes descrevendo as circunstâncias que envolvem esses aspectos você pode resenhar um acontecimento da realidade um jogo de futebol uma comemoração solene uma feira de livros etc etc você pode resenhar textos obras culturais como romances peças teatrais etc etc a resenha é um gênero discursivo que combina a apresentação das características principais da obra ou do filme do livro da peça teatral que você está resenhando com os comentários e avaliações críticas sobre a sua qualidade comentários e avaliações essas que você faz sobre o que você leu então a resenha é um resumo com juízo de valor é um resumo com a sua opinião sobre o assunto retratado em relação a estrutura da resenha vamos ver qual a diferença básica e porque tantas pessoas confundem resumo com resenha o resenhista além de descrever a obra analisada além de descrever de forma sucinta a obra analisada ele apresenta uma série de juízos de valor de opiniões com as quais ele procura oferecer ao leitor dessa resenha uma avaliação geral da qualidade da obra e da validade que ela tem por esse motivo as resenhas são textos argumentativos pois os juízos de valor que ali estão devem vir acompanhados de argumentos que o sustêm não é simplesmente eu acho eu gosto eu não gosto você tem que fundamentar abalizar justificar explicar a sua opinião qual é o perfil dos leitores de uma resenha dos elaboradores também de uma resenha o perfil dos resenhistas ele varia tanto quanto as obras que são desenhadas mas tem algumas características que a gente pode observar que são comuns buscam além de uma descrição de uma obra em questão a opinião sobre a sua qualidade então se o leitor ele confia num autor de resenha resenhas essas que são apresentadas em jornais em revistas ele pode se basear nesse texto para decidir se ele vale a pena ou não conhecer a obra então a resenha é como se fosse um ponto de crédito para a sua leitura daquela obra o resenhador ele deve selecionar apenas os aspectos pertinentes do objeto do texto apenas aquilo que é importante em vista de uma intenção que é definida previamente a resenha é a ser feita requer um objetivo para tal a importância do que vai ser relatado numa resenha depende muito da finalidade a que ela se presta por exemplo imaginemos duas resenhas que sejam feitas sobre o mesmo assunto imaginemos o seguinte tópico o treinamento dos atletas para uma copa mundial de futebol duas resenhas a primeira destina-se a leitores de uma coluna esportiva de um jornal e a segunda o departamento médico que entrega integra a comissão de treinamento na primeira resenha o jornalista ele vai destacar algo sobre os atletas por exemplo que um atleta marcou um gol olímpico que ele fez lindas jogadas de calcanhar que ele encantou a plateia presente que ele deu vários autógrafos já na resenha dois esses aspectos eles não são importantes porque ela é destinada ao departamento médico então esses dados eles são simplesmente desnecessários a resenha ela pode ser descritiva sem nenhum julgamento de valor ou apreciação do resenhador ou então a resenha crítica que é marcada por apreciações notas e juízo crítico de quem o elaborou a resenha crítica ela é a mais utilizada e cobrada em meios acadêmicos porque é a sua opinião crítica o seu juízo de valor sobre o assunto que você está avaliando a resenha descritiva ela deve conter as seguintes partes uma parte descritiva com informações bibliográficas sobre o texto essas informações elas devem vir de acordo com as normas por exemplo da BNT para que você depois saiba onde buscar a referência quando você precisar você pode fazer a descrição da estrutura da obra mostrando a divisão em capítulos em assuntos dos capítulos é importante se for uma obra estrangeira informar a língua da versão original e o nome do tradutor para possível verificação da informação que foi transmitida se está tal e qual a pretensão do autor da obra outra parte importante da resenha é o resumo do conteúdo da obra este resumo deve conter a indicação do assunto da obra do ponto de vista adotado pelo autor e também o resumo que apresenta os pontos essenciais do texto em geral já na resenha crítica além desses elementos da resenha descritiva também entram os comentários e os julgamentos do resenhador sobre as ideias do autor sobre o valor da obra esse é o diferencial da resenha em relação ao resumo o objetivo da resenha crítica é oferecer informações para que o leitor possa decidir sobre consultar ou não o original numa resenha quais são os tópicos que devem aparecer primeiro a referência bibliográfica assim como no resumo é importante você indicar qual é a obra a ser referenciada a obra ou peça teatral qual é o objeto de estudo sobre o qual você vai estar elaborando esta resenha credenciais o autor nacionalidade por exemplo você já publicou algum artigo a formação universitária que ele tem outro tópico importante o terceiro deles é o resumo da obra de que trata o texto qual a característica principal tem que ter um conhecimento prévio para que você faça a análise dessa obra se você quiser você pode descrever o conteúdo dos capítulos ou partes da obra fica pode ser interessante outra outro tópico importante o quarto tópico são conclusões da autoria quais as conclusões que você chegou ao estudar tal autor ao ler esse texto é importante que você destaque também a metodologia utilizada pelo autor ele fez um estudo histórico estatístico comparativo que técnica ele utilizou ele utilizou uma entrevista utilizou um questionário outro tópico importante também são as referências do autor ele se serve de alguma teoria para apoiar o estudo que ele apresenta ele apresenta algum modelo teórico ele parte da análise de algum teórico sobre o assunto e no final vem a crítica do resenhista ou seja qual a sua opinião sobre a obra as ideias que ele apresenta são originais o estilo dele é o que é objetivo é simples ele é realista ele é idealista em relação às ideias que apresenta e se você quiser acrescentar nesse tópico quais são as indicações suas em relação a essa obra essa obra é dirigida a quem ela é endereçada a alguma disciplina ela pode ser utilizada em relação a alguma disciplina ela pode ser adotada em algum curso qual deles por quê então é a sua sugestão e indicação sobre a obra que você está analisando é importante pensar em relação a resumo e resenha lembrando do seguinte o resumo é um elemento estrutural da resenha o resumo ele não admite juízo valorativo o resumo é você destacar as ideias principais do autor o que o autor diz as considerações que ele faz a opinião dele sobre o texto na resenha vem a opinião do autor as considerações e no final a sua opinião sobre esta essas informações que o autor transmite se a resenha for publicada em jornais e revistas não especializadas você pode omitir um ou outro desse elemento que nós vimos anteriormente mas se for uma publicação científica como é a base do seu projeto de pesquisa esses critérios eles devem ver destacados rigorosamente fichamento vamos pensar um pouquinho sobre o que é o fichamento de um texto fichamento é o registro dos estudos de um livro ou de um texto o fichamento ele facilita muito a execução dos trabalhos acadêmicos facilita também a assimilação dos conteúdos estudados então o fichamento é um recurso didático utilizado por estudantes também por pesquisadores na construção do seu próprio conhecimento o fichamento não é um trabalho acadêmico é sim um recurso que facilita a construção do seu trabalho acadêmico fazer fichamento de textos ajuda muito o pesquisador e o estudante a desenvolver melhor a sua capacidade de leitura a sua capacidade de apreensão das ideias propostas nos textos lidos então como nós já vimos fazer o fichamento de um texto é uma forma de você registrar o que você o que você lê ao fazer o fichamento de um texto de um livro você não você não necessitará posteriormente voltar ao original a todo instante só quando você tiver necessidade de rever ou então reconstruir alguns conceitos então fazer ter o fichamento de um texto faz com que você ganhe tempo no desenvolvimento da sua pesquisa existem vários tipos de fichamento fichamento bibliográfico fichamento de conteúdo e fichamento de citações em relação a esses três tipos de fichamento o básico deles e que vocês têm que lembrar é a estrutura para se fazer um fichamento o que é importante conter no fichamento o título que é o nome do texto que foi fichado a referência bibliográfica como nós já vimos anteriormente a fonte do texto é importante você indicar a referência bibliográfica completa do texto o resumo da informação que é uma descrição breve do texto que foi fichado e também citações que é uma lista se você quiser com transcrições significativas dessa obra essas transcrições elas são importantes porque assim como é importante você fazer o resumo das ideias principais destacadas pelo autor e você também fazer comentários dando a sua opinião sobre essas informações é importante que você destaque que você retire e copie textualmente alguns fragmentos que você considere importantes e relevantes para a pesquisa que você está fazendo porque você vai utilizar essas informações para depois fundamentar por meio de uma citação direta fundamentar a sua pesquisa para abalizar a sua pesquisa aumenta santa e a sua de uma citação que você assiste